Música Para causar das peripécias da fonética E das complicações da matemática Os olhos se enganam com estética Dinheiro paga cirurgia plástica Não vim aqui passar visão profética Mas creio sim que existe uma tótica Na mente vibração psicodélica Alimentando o teor poético Caneta de poeta é poder bélico Por isso tem também meu ar político Visão de Juliette de concreto Sociedade em estado crítico Sociosocial, roupa social, elevador social Sociosocial, acusaram o cachorro de ser antissocial Sociosocial, roupa social, elevador social Ascensão social Encontro com amigos pra fazer a social E apesar das peripécias da fonética E das complicações da matemática Os olhos se enganam com estética Dinheiro paga cirurgia plástica Não vim aqui passar visão profética Mas creio sim que existe uma tática Na mente vibração psicodélica Alimentando o teor poético Caneta de poeta é poder bélico Por isso tem também meu ar político Visão de Juliette de concreto Sociedade em estado crítico Sociosocial, roupa social, elevador social Social, social, acusaram o cachorro de ser antissocial Sociosocial, roupa social, elevador social Ascensão social, acusaram o cachorro de ser antissocial Os olhos se enganam com estética E as complicações da matemática Os olhos se enganam com estética Dinheiro paga cirurgia plástica Não vim aqui passar visão profética Mas creio sim que existe uma tática Na mente vibração psicodélica Alimentando o teor poético Caneta de poeta é poder bélico Por isso tem também meu ar político Pesão de Juliette de concreto Sociedade em estado crítico Sociosocial, roupa social, elevador social Sociosocial, acusaram o cachorro de ser antissocial Sociosocial, roupa social, elevador social Sociosocial, oh 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 Enquanto que eu não tenho certeza Que somos Olha só Aitation touch